Eu sou o Márcio Lobão, esse é o canal Dicas sobre Pássaros, tá? Hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer uma farinhada caseira, uma farinhada muito nutricional, muito boa mesmo, muito rica em nutrientes, tá? Pra os seus pássaros. Lembrando que essa farinhada vai servir pra pássaros adultos, serve também pra a mãe alimentar os filhotes, tá? Por quê? Porque ela é muito balanceada, ela tem bastante nutriente nela, tá? A base dessa farinhada é isso aqui, ó, milharina, tá? Muita gente... Ah, mas tem que ser dessa marca? Não, pode ser de qualquer marca. É aquela massazinha, aquela farinha de fazer cuscuz, né? O pessoal do Norte e Nordeste sabe muito bem o que é isso. Em alguns lugares o pessoal chama de fuba, fubá, alguma coisa assim, beleza? Por que a base da... Ah, milharina? Porque tem os nutrientes do milho, né? As propriedades do milho, e possui bastante ácido... Não sei se dá pra ver... Ácido fólico, tá? Isso é muito importante, ácido fólico, beleza? Muito importante aí na alimentação dos filhotes, tá? Outra coisa que eu uso também, tá aqui, ó... Se você não encontrou esse aqui, que é a farinha de aveia, você pode comprar aquele que tem um floco maior de aveia. Você vai triturar, tá? Eu coloco bem pouquinho, apenas 300 gramas, tá? Ô, desculpa, 30 gramas. 300 gramas seria demais, beleza? 300 gramas, na verdade, é dessa aqui, na milharina. Por que que eu gosto dessa marca? Porque ela já é pré-cozida, então ela já vem um pouco úmida, não é tão seca, entendeu? Mas as outras também servem pra você fazer. Essa aqui, a diferença é porque ela é pré-cozida, beleza? Também forneço linhaça, só que aqui já tá a linhaça triturada, tá? Tanto é que aqui, ó, já está misturado linhaça, a massazinha de fuba, né, o floco de milho, e já tá a aveia, a farinha de aveia, que já tá, porque ela já é farinha, né? Já vem farinha mesmo, já vem fininha, beleza? A linhaça é muito importante, ajuda no sistema digestivo, evita constipação por ter uma grande quantidade de fibra alimentar, entendeu? Também possui ômega 3 e ômega 6, é excelente aí, aliás, ajuda na digestão do pássaro, tá? E de nós, seres humanos, também. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, pra muita gente, vai ser novidade, muita gente não conhece, cara, mas essa é uma das melhores, se não a melhor semente, pra nós, seres humanos e pra pássaros, tá? É a semente mais rica em vitaminas e minerais, entendeu? Também possui ômega 3 e ômega 6, é uma semente que auxilia aí na perca de peso, é uma semente que possui uma grande quantidade de fibras naturais e também possui proteína, é uma das melhores sementes, ajuda até a combater o colesterol, esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que eu gosto de colocar e muita gente não conhece, não sabe, semente de abóbora, você vai colocar ela pra secar no sol, né? Você vai desidratar ela pra depois você triturar no liquidificador. Semente de abóbora, por quê? Além de alimento, é um verme fugo natural, gente. Se você fornece essa farinhada 3 vezes por semana, e o seu pássaro tá sempre tendo contato com essa semente de abóbora triturada, né, uma farinhada feita dela, ele também não precisa tá sendo tratado aí contra verme de 6 em 6 meses. Você já está prevenindo e combatendo o verme no seu pássaro com semente de abóbora. Muita gente não sabe, porque não conhece, mas quem conhece sabe do que eu tô falando, beleza? Geralmente eu gosto de usar potinhos, né, como medidas. Aqui é apenas uma medida, eu coloco três medidas dessa aqui. Inclusive já estão duas aqui, ó. Onde eu já comecei a triturar, tá? Comecei a triturar só pra mostrar pra vocês. Essa daqui, não vou ficar fazendo propaganda de marcas, mas o que que acontece, né? As pessoas têm gostos e geralmente compram a Alcon, a Biltron ou a Neutrópica, né? É uma ração estrusada. Por que é importante a ração estrusada? Além dela ser balanceada, possui muitos vitaminas. Então é importante também, beleza? Outra coisa que eu vou usar, ó. Casca de ovo. Vou colocar pra triturar e vou usar. Fonte de calça, né? Todo criador de passarinho já sabe. Outra coisa que eu vou usar, ó. Entendeu? Castanha de caju. Muita gente fala, ah, mas eu vou usar isso não, que é caro. Mas não é caro, gente. Eu vou usar aqui 10, 12, 15 castanhinhas dessas. O resto sobra e eu como, que eu adoro, que é gostoso. Também vou usar a minha mistura de semente. Muita gente não gosta de fazer farinhada com semente, porque sobra muita casca. Mas como eu vou usar a peneirinha, entendeu? Vou colocar na peneirinha, né? E a casca eu jogo fora. Lembrando, gente, eu vou fazendo, vou triturando e peneirando. O que acontece? O que sobra aqui, eu coloco de novo no liquidificador pra bater novamente. Eu não gosto de perder, entendeu? Quanto menos você perder, melhor. Tá? Gente, ali já comecei a triturar a ração extrusada. No caso, as 30 gramas da farinha de aveia já está aqui, entendeu? As 300 gramas da mirelina já está aqui também, entendeu? E aqui, 50, 60 gramas só eu utilizei da semente de niassa triturada já está aqui. Porque já vem no formato de farinha, já está triturada. O resto eu vou triturar, depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá? Vou dar uma pausa no vídeo, depois eu mostro aí. A continuidade. Vou triturar agora, olha lá, casca de ovo e as sementes de abóbora. As sementes, mistura de semente, a milharina, a aveia e a linhaça, inclusive a quinoa. A semente de quinoa já foi triturada, tá? Tá aqui, esses dois potinhos aí já é o que foi triturado. Ainda bem que esse liquidificador, ele é muito bom, cara. Ele tritura mesmo, sabe? Quase não precisa estar peneirando, tá? Deixa eu passar pra vocês aqui a quantidade, né? A quantidade que eu geralmente uso, que dá uma porção boa, bastante, tá? 300 gramas de milharina, tá? São 30 gramas só de farinha de aveia, beleza? 50 ou 60 gramas de linhaça, semente de linhaça triturada. 100 gramas de quinoa, beleza? De 100 a 200 gramas de mistura de sementes, tá? Deixa eu pegar a mistura de semente aqui pra você ver, beleza? Aqui, ó. De 100 a 200 gramas de mistura de sementes, ok? Lembrando, 300 gramas de estruzada, tá? Vocês sabem, né, qual é a estruzada? Alcô, é... Neutrópica, é... Sei lá, qualquer um que você quiser. Viltron, qualquer um de sua preferência. Por que que é importante a estruzada? Porque a estruzada tem bastante vitamina e é um alimento balanceado, beleza? De 10 a 15, castanha, tá? Aqui já tá, como eu falei, as cascas de ovo e as sementes de abóbora, que é um excelente verme-fugo natural, beleza? Vou continuar, assim que terminar eu mostro o resultado. E a gente tem que evitar os desperdícios, né? Aqui tá uma trituração que eu fiz aí das cascas de ovo e da semente de abóbora, tá? Já consegui bastante, ó lá, esse pozinho branco aí, casca de ovo e semente de abóbora. Só que é o seguinte, ó a quantidade que ainda tem. Então o que que a gente faz? Põe pra triturar novamente, tá? O máximo possível, tá? E aqui, né, é uma excelente fonte de proteína. Ou seja, você não precisa tá fornecendo tenebros pros teus pássaros, fornecendo essa farinhada aí três vezes por semana, beleza? Lembrando que é sempre em pequena quantidade, gente. A farinhada essa aqui, ela é completa. Tem muito nutriente, mas também, se o pássaro comer muito, tudo em excesso vai prejudicar, tá? Três vezes por semana, apenas um pouquinho aí, ó. Um pouquinho, assim, ó, no pote, tá vendo? Ó, pouquinho, pouquinho, suficiente só pro dia mesmo, beleza? Deixa eu continuar aqui, galera. Depois a gente finaliza e mostra o resultado final. Misturei mais duas vezes, né, a semente de abóbora. Consegui aí o máximo possível, semente de abóbora e a casca de ovo. Esse aqui sobrou, tá? Esse aqui na verdade é mais aquela pele, aquela coisa da semente. O que é que eu faço? Não perco, eu misturo ao grit mineral, tá? Dou uma potencializada aí no grit mineral. Depois eu vou misturar bem, beleza? Quero agradecer, gente, ao meu amigo Cláudio, que me apresentou a milharina, tá? Porque eu fazia com outra massa, como eu falei, que não é pré-cozida, é um pouco mais seca. E quero também agradecer meu amigo Luiz. Os dois estão aí no nosso grupo do WhatsApp, tá? Sobre dicas e manejos aí mexidos sobre pássaros, tá? Que me apresentou a quinoa, tá? A melhor semente aí, pelo menos no meu ponto de vista aí, pra pássaro, pra seres humanos. Luiz, o Cláudio, muito obrigado aí meus amigos. Estão aí no nosso grupo. E o Cláudio tem o seu criatório aí, o seu canal no YouTube também, Criatório Matrix, beleza? Vou só agora triturar as castanhas, tá? E finalizar aí a nossa farinhada. Ó, finalizado a farinhada, tá? Eu geralmente forneço um pouquinho, ó. Só um pouquinho lá no fundo do comedorzinho, dá pra ver, né? Só um pouco, tá? E eu guardo o resto, né, no recipientezinho fechado. Vou tirar desse aí, vou colocar no pote. Geralmente eu gosto do potinho. Tá? É só pra mostrar mesmo. E tá aí, ó. Forneço três vezes por semana. Meus pássaros não tiveram nenhum problema, graças a Deus. Pegam muito bem. Inclusive, forneço isso diariamente quando tô com filhote. A fêmea, através disso aí, faz a papinha pra alimentar o filhote. Quando ela mesmo alimenta. Quando ela não alimenta, eu faço uma papinha à base dessa farinhada caseira aí, que a gente acabou de mostrar pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando, gente, eu forneço só três vezes por semana. Quer fornecer todos os dias? Aí vai de cada um, beleza? Vai fornecendo e vai analisando. Caso apareça alguma reação, alguma coisa que você não gosta, o cocô, alguma coisa, você suspende o uso, tá? Lembrando que a gente não é veterinário. A gente apenas dá uma dica do que a gente faz, do que a gente tá aprendendo aí no dia a dia. Ninguém é obrigado a fazer, beleza? É nóis, muito obrigado aí. Agradecer mais uma vez o nosso grupo aí do WhatsApp, tá? Agradecer mais uma vez o nosso amigo aí, o Claudio, né? Do canal aí, Criatório Matrix. E o Luiz, que não tem canal, mas tá lá sempre fortalecendo, ajudando muito a gente lá no grupo. Beleza? Agradecer a todos vocês aí, muito obrigado. Vou deixar na descrição aqui, uma base, pra vocês terem uma base, né? Mais ou menos a quantidade de cada produto e os produtos que tem. Se der pra me fazer uma lista das vitaminas e os nutrientes que também é fornecido com essa farinhada, vou deixar. Não sei se vou conseguir fazer, porque senão vai ficar uma descrição muito grande. Talvez o YouTube não deixe fazer uma descrição tão grande. Mas os produtos e a quantidade eu vou deixar, beleza? Mas realmente é top, excelente. Não preciso fornecer nenhuma outra farinhada tendo essa farinhada caseira em mãos. Beleza? É nóis, valeu. Muito obrigado e até a próxima. E aí